Este texto busca uma aproximação conceitual sobre o sistema de proteção social construído nas últimas décadas do século XIX e início do século XX que atribuiu, paulatinamente, ao Estado uma função interventiva e regulatória na área do bem-estar social. Embora levando-se em conta que diferenças culturais, históricas, políticas e econômicas imprimem distintos padrões aos mecanismos de atenção social em cada país, aspectos comuns podem ser identificados e estruturam explicações sobre o papel e a dinâmica do padrão dominante de proteção ao bem-estar nos países industriais avançados. Tem ainda o objetivo de explicar como o poder de mobilização política contribuiu na constituição do Velfar Estante a partir da referência teórica de Espin-Ganderson, que enfatiza a interferência significativa dos mecanismos políticos e institucionais de representação para a construção de consensos na condução dos Objetivos de Bem-Estar, Emprego e Crescimento, Espin-Ganderson, 1995. Palavras-chave. Estado de Bem-Estar Social, Proteção Social, Estado, Consenso, Bem-Estar. Mestre em Serviço Social pela PUC-SP. Doutoranda do Programa de Pós, Graduação em Enfermagem e Professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. This paper sex a conceptual approach on the system of social protection will take the last decades of the 19th and beginning of the 20th century which gradually assigns the text and the role of intervening and regulating the welfare state. Toe taking into account state cultural, historical, political and economic differences in print distinct patterns on the nations of social attention in each particular country, common aspects can be identified which can help structure explanations for the role and the dynamics of the dominant pattern of welfare and protection from the developed countries. This is also the purpose of explaining of the power of political mobilization contributed to the formation of the welfare state through the theoretical reference of as ping-anderson and the participation of political and institutional mechanisms of representation in the setting gap of consensual ways of undertaking welfare, employment and development. Keywords Social Protection, Social Policy, Welfare State, Public Policies. S. Afirmações e discussões, acaloradas, idro, logizadas ou com grã, de rigor teórico, sobre o fim do esta, do de bem-estar, a construção de novas formas de solidariedade social, o papel do Estado nas sociedades atu, as têm um grande mérito, repõem a atualidade do debate e da reflexão sobre mecanismos de proteção soci, a.l. As formulações explicativas sobre a crise do Estado de bem-estar soci, a.l. trazem à tona questionamentos só, breço a origem e fundamentos, na tentativa de ampliar a compreensão mesma de sua alardeada crise. Tal propósito exige, inicialmente, uma aproximação conceitual sobre o sistema de proteção social 1 construído nas últimas décadas do século XIX e início do século XX que atribuiu, pau, latinamente, ao Estado uma função interventiva e regulatória na área do bem-estar social. Embora levando-se em conta que diferenças culturais, históricas, polite, case e econômicas imprimem distintos padrões aos mecanismos de atenção social em cada país, aspectos comuns podem ser identificados, e estruturam explicações sobre o papel e a dinâmica do padrão dominante de proteção ao bem-estar nos países industriais avançados 2. Essa aproximação conceitual tem, ainda, o objetivo de explicar como o poder de mobilização política contribuiu na constituição do Velfar-Estante a partir da referência teórica de Espin-Ganderson, 1991. O mesmo autor enfatiza, ainda, que os estudos comparados sobre política social e Velfar-Estante evidenciem a interferência significativa dos mecanismos políticos e institucionais de representação sobre a construção de consensos políticos na condução dos objetivos de bem-estar, emprego e crescimento, Espin-Ganderson, 100, 1995. A partir das indicações acima com, considerou-se oportuna uma revisão das classificações do Estado de bem-estar social, visto que contemplam as distintas formas de articulação dos mecanismos de proteção social, Estado, mercado e família 3. O Velfar-Estante, expressão utilizada pelos ingleses para designar o Estado de bem-estar é bem mais recente que a expressão Estado providência. Esta última, segundo referência e as históricas encontradas em Rosamvalon, foi usada em 1860, por Émile Olivier, deputado republicano francês, ao criticar o aumento das atribuições do Estado, na esteira de uma concepção em voga na época, subor, de nada a uma filosofia social que só reconhecia o interesse particular de cada indivíduo e o interesse geral. Posteriormente é retomada pelo eco, nomista, Émile Laurent, que defendia um Estado erigido numa espécie de providência. Preconizada como a L, alternativa ao desenvolvimento de aço, se ações de previdência, que faria a mediação entre o interesse geral e o particular de cada indivíduo, Rosamvalon, 1981, p. 111. A expressão inglesa, Velfar-Estante foi criada da década de 40, ainda que a menção a Velfar-Policy, e a política de bem-estar, ocorra desde o início do século XX. O Plano Beveridge IV, foi o primeiro documento a marcar os princípios do Velfar-Estante. Esse documento teve repercussão em vários países, que passaram a organizar a política de segurança social com as características apontadas por Beveridge. É um sistema generalizado, que abrange o conjunto da população, seja qual for o seu estatuto de emprego ou o seu rendimento. É um sistema unificado e simples. Uma cotização única abrange o conjunto dos ricos que podem causar privações do rendimento. É um sistema uniforme. As prestações são uniformes, seja qual for o rendimento dos interessados. É um sistema centralizado. Preconiza uma reforma administrativa e a criação de um serviço público único, Rosamvalon, 1981, p. 115. O termo alemão Wofarstadt vem sendo usado desde a década de 1870, juntamente com o termo Socialstadt, igualmente utilizado para denominar as reformas dos anos 1880, realizadas por Bismarck. Rosamvalon aponta que foi na Alemanha que surgiram os primeiros elementos da política social que desaguaram o estado de bem-estar moderno, como fruto da força crescente do Partido Social, Democrata V. Esse crescimento, que preocupava sobremaneira o grupo no poder na época, foi alvo de intensa repressão. Os ataques violentos ao Partido foram compensados com a instalação de uma política social que cobria alguns riscos do trabalho e da própria sobrevivência da classe Trabalha, Dora. Até 1889, os trabalhadores alemães já contavam com o seguro do, essa, proteção contra acidentes de trabalho e seguro velhice e invalidez. As interpretações analíticas a respeito da lógica, da evolução e da dinâmica do Velfar Estante são inúme, rase de distintas orientações teórico-metodológicas, bem como incursionam pelo plano da ética, filosofia, política, economia e direito, ou associam a linhas disciplinares. O debate sobre a emergência e consolidação do Velfar Estante foi se estematizado, nos últimos anos, por autores que utilizaram formas e critérios diversos para tal empreitada 6. Paz, tínhamos do caminho classificatório ela, borado por Marta Arretzsch, 1995, uma vez que apresenta as variáveis centrais utilizadas nas teorias explicativas existentes. Informa a Arretzsch que sua intenção foi a de buscar os argumentos explicativos contidos nas construções formuladas, identificando as perspectivas relevantes, de ordem econômica e política, que viabilizaram a categorização, e não uma apreciação sobre as teorias explicativas. Deve-se observar que, em alguns casos, autores são citados tanto nas determinações de ordem econômica como políticas, visto que ambas estão estreitamente articuladas em certas abordagens metodológicas. Para os autores que perfilam essa posição parece haver, ainda que com reconhecidas divergências internas, o relativo consenso que os progra, mas sociais inclusivos, de cunho universalizante, somente foram colocados em marcha devido ao incendente econômico e o grau de desenvolvimento tecnológico obtidos com a industrialização. Essa referência explicativa, segundo a Arretzsch, 1955, pode ser extraída de alguns trabalhos de Wilensky, Richard Titmuss e Theodor Marshall, alertando, entretanto, que a discordância entre os mesmos incide na explicação quanto ao seu desenvolvimento, mas não quanto à sua emergência, ou impacto do processo de industrialização sobre as formas de intervenção e atuação do Estado Arretzsch, 1955, p. 5. Para Wilensky, Arretzsch, 1955, p. 6, o crescimento econômico e demográfico explicam a emergência generalizada do Welfar-State. Justifica sua alegação, a partir da constatação de que os padrões mínimos sob fiança governamental, de renda, nutrição, saúde, habitação e educação, assegurados como direito político, e não como caridade para todos os habitantes do país, estão relacionados aos problemas e possibilidades advindos do processo de inovação industrial 7. Problemas no sentido dos efeitos da industrialização sobre a população, estratificação social, processos inovadores de trabalho para segmentos que vêm da árvore rural, aumento da mão de obra feminina, vêm exigindo novos mecanismos de coesão e integração sociais. As possibilidades de sua implementação estão relacionadas ao excedente financeiro para sustentá-los e expandi-los. Quanto mais ricos os países se tornam, mais semelhantes eles são na ampliação da cobertura, região autônoma da população e dos riscos. Vilecki, Apuja Rete, CHE, 1995, P6. Assim, seriam irrelevantes outros mecanismos na constituição do Welfar-State. Essa tendência, de forte matiz dorqueniana, atribui a emergência do Estado de bem-estar social a nesses, cidades de coesão e integração do tecido social, uma vez que os mecanismos tradicionais, especialmente a família e outras instituições clássicas, perderam suas funções agregadoras. Dura e B. Aureliano acreditam a expansão da proteção pública às Bé, necessidades de minimizar os riscos que as formas contemporâneas de produção e reprodução da força de traba, lhe o exigem, Viana, 1998. Tanto é que definem Welfar-State como uma particular forma de regulação social que se exe, pressa pela transformação das relações entre o Estado e a economia, entre o Estado e a sociedade, a um dado momento do desenvolvimento econômico. Tais transformações se manifestam na emergência de sistemas na si, ou nais públicos ou estatal, totalmente regulados de educação, saúde, previdência social, integração e substituição de renda, assistência social e habitação que, a par das políticas de salário e emprego, regulam direta ou indiretamente o volume, as taxas e os comportamentos do emprego e do salário da economia, afetando, portanto, o nível de vida da população trabalhadora, Duraí, B. E. Aureliano, Apu de Viana, 1998, p. 37. Para argumentar e justificar o ponto de vista adotado, sustentam três ordens de variáveis. 1 – O aumento do número de traba, valiadores dependentes do mercado aumenta, bem como o de aposentados, o de acidentados no trabalho, etc., enquanto o potencial assistencial das redes primárias, família e comunidade, diminui. 2 – O caráter cíclico da produção exige que se estabeleça algum, uma forma de proteção do traba, valiador desempregado. As, sem, o excedente de mão de obra, fenômeno típico do capitalismo monopolista, exigiria, de per si, formas de regulação da força de trabalho viagês, tão estatal. 3 – A mobilização operária, devido à urbanização e localização espacial das fábricas e formas de produção fordista, potencializam os riscos de um confronto ideológico, que ameaça a ordem capitalista, a RET, CHE, 1995 e Drive, 1988. Alguns autores, ligados ao pensamento marxiano, associam à construção do velfar estante as exigências próprias da dinâmica capitalista e suas crises cíclicas. Em razão desta argumentação, Francisco de Oliveira, 1988, interpreta o velfar estante como um padrão de financiamento público da economia capitalista, em consequência das políticas originalmente anticíclicas de teorização keynesiana. O fundo público-financiária, a partir de regras pactuadas em uma esfera pública, tanto a produção como a reprodução da força de trabalho. Os seguidores dessa linha de interpretação alegam que se tornou necessária a emergência de um novo padrão de regulação social no capitalismo monopolista 8, como consequência de sua própria dinâmica. Tal ocorre devido às seguintes situações. Seja porque os assalariados, reunidos em turno de interes, seis coletivos, impuseram a sua participação no mercado de trabalho. Seja porque o caráter cíclico da produção tornou necessária uma proteção mínima ao desemprego. Ou pela contribuição que um novo modo de regulação ofrece em termos de benefícios ou vantagens para o aumento da taxa de acumulação, minorando os efeitos ou reduzindo a instabilidade das crises cíclicas do capital. 9 Corroborando esta tendência da dimensão econômica, determinada pela expansão do modo de produção capitalista contemporâneo, Mota, 2000, ressalta a correlação estreita entre o welfare state e os princípios e valores da sociedade salarial, especialmente os que se erigiram nos marcos do capitalismo monopolista no período de 1940 a 1970. A nova ordem socioeconômica remete, portanto, ao processo de reprodução ampliada do capitalismo me, diante um mercado de trabalho e de consumo crescente, tendência ao pleno emprego com forte mobilidade sócio, profissional e salarial, ampliação e diversificação do com, consumo de bens e serviços, crescentes direitos a seguro, rança e o bem-estar sociais, garantidos por leis e, sobretudo, pactos entre atores só, sociais e políticos e uma cultuo, região autônoma de equidade e justiça, além de uma democratização do processo eleitoral partidário articulador e legitimador das estratégias dirigentes, através do sufragio universal e da regra da MAI, Hória, Abreu, 1997, p. 52. As decorrências deste processo se estendem para os estatutos e garante, as jurídicas, universalização da cobertura da proteção social garantida como direito social, exigindo financiamentos com fundos públicos, e regulação econômica, um padrão de financiamento público da economia capitalista, tanto na produção como reprodução social, levando aos conflitos originários do trabalho para o interior do Estado. A AL, ter ação de princípios e valores surge a partir da inflexão no padrão de acumulação com o escopo de superar uma de suas crises cíclicas. Ainda dentro do espectro econômico, James O'Connor parte da análise das funções do gastos estatais, de legitimação e acumulação, o que, indim, retamente, permitiria inferir a justifica, tiva para o welfare stati, seria a resposta às necessidades de acumulação e legitimação do sistema capitalista. Segundo a interpretação do O'Connor, o Estado capitalista tenta desempenhar as suas duas funções básicas que, via de regra, são parado, chais. Ou seja, manter um processo contínuo de acumulação do capital e ao mesmo tempo garantir ou criar condições de harmonia social, favorecem, duas suas bases de legitimação. Estas duas funções determinam os gastos que o Estado tem, de investimento e consumo social, capital social e o diz, pende-o com despesas sociais, nesses, sávios para manter a legitimação do Estado e a harmonia social exigida para a acumulação do capital. O'Connor privilegia, portanto, a expansão capitalista como a variável central para explicar os gastos sociais, ou seja, a não compatibilização entre desemprego barra população S, dente, fruto do capital em sua fase monopolista, poderia corresponder a uma ruptura entre a relação de funci, onalidade entre Estado e setores do capital. Infere que é o processo derivado do excedente da população e de produtos que obriga a uma interferência estatal para o bem-estar, a Hersch, 1995. Klaus Hof, 1984, caminhando por outra via, ainda que dentro desta mesma tendência, sinaliza que a industrialização e, consequentemente, o desenvolvimento do capitalismo, gerou problemas ao destruir formas já estruturadas de vida social e tão bem precisar, de certo modo, convém, ser a população desalojada do CAM, pois que vivia na periferia da SIDA, diz, que o assalariamento apresentava algumas compensações em relação às outras formas de satisfação de necessidades básicas, como, por exemplo, a segurança contra os riscos através de programas sociais que garantiriam essa proteção e ainda atenderiam parte das suas exigências, as de sobrevivência. As políticas sociais seriam, assim, um preço a ser pago pelo progresso tecnológico, conforme indica a Ritchie ao analisar a posição de Hof. Mais que funcional, o VFAR estante é um desdobramento necessário da dinâmica devolução dessa sociedade, uma vez que há p, que na margem para opções. Isto é, segundo o autor, a emergência de programas sociais não é o resultado de escolhas, posto que as alter, nativas de política são p, que nas. São as condições econômicas e sociais que determinaram a emergência do VFAR estante e não opções do campo do político, a Ritchie, 1995, p. 16. Depreende-se que não há intenso, nalidade ou princípio moral na lógica do VFAR estante, mas sim que esse se configura, tanto como um antepa, ou uma prevenção a um problema social potencialmente desastroso, como uma forma pela qual o Estado tenta resolver o problema da trans, formação duradoura do trabalho não assalariado em trabalho assalariado Lei Artioff, 1984, p. 37. Para os dois autores, o desenvolvimento do VFAR estante se vincula à necessidade de compatibilização entre duas exigências contraditórias, da classe trabalhadora e de acumulação do capital. Sua conformação decorre de como reage a estas duas ordens de pressão, estabelecendo uma seletividade que é definida no âmbito das estruturas estatais, cálculo econômico da burocracia, por exemplo, 10. Gidens, 1996, ao analisar as fontes estruturais do VFAR estante afirma que os seus elementos básicos, ou o seu núcleo central, já estavam em evidência muito antes da Primeira Guerra Mundial e se relacionavam à necessidade de enfrentar a questão do desemprego em massa. Indica como objetivos estruturais do VFAR estante. Definir um papel central para o trabalho na sociedade industriais, como uma forma de viver. Promover a solidariedade nacional, sendo os sistemas previdenciários parte de um processo mais global de construção do Estado-nação. Administrar os riscos de uma sociedade criadora de riquezas e orientada para o futuro, em especial, é claro, aqueles riscos que não são subordinados na rela, são trabalho-salário, Gidens, 1996, p. 156. Não descarta, em sua interpretação, a influência das teorias queine, cianas, com seu potencial de controle sobre os processos econômicos e sociais, para a consolidação efetiva do VFAR estante. Há entre os estudiosos, ressalvando-se algumas divergências, o recuo, esse método que, com as mudanças operadas no processo de acumulação a partir dos anos 30, redefine-se o papel do Estado, criando-se as bases econômicas, políticas e ideológicas para o provimento público do bem-estar. A de infusão do fordismo comum, dê-lo de organização industrial e a imensa aceitação das propostas keynesianas foram elementos essenciais para a construção do Conceito de Seguridade Social, Viana, 1998, p. 17. É a constatação que o surgimento e consolidação do VFAR estante não podem ser explicado sem se levar em conta o processo de expansão do capitalismo contemporâneo. Na esteira do clássico trabalho de Theodor Marshall, 1967, a construção da cidadania social, fenômeno típico do século XX, seria com um dos fundamentos nucleares do VFAR estante a participação na riqueza socialmente pró-dozida, aliada ao reconhecimento de uma igualdade intrínseca entre as pessoas, razão ético-política do Estado, nação moderno, seriam as bases fundantes dos atuais VFAR estates. De acordo com Barbalet, 1989, a cidadania tem, primordialmente, um estatuto político mas é, também, uma questão de capacidades não políticas dos cidadãos, derivadas dos recursos sociais que dominam e têm acesso. Assim, um sistema político com igualdade de cidadania e, na verdade, menos do que igualitário, se faz parte de uma sociedade dividida por condições de desigualdade. Barbalet, 1989, p. 11. A cidadania em seu sentido moderno, para Marshall, 1967, p. 11, conteria um conjunto de direitos doze de natureza de inversa, os civis, políticos e sociais. Os direitos civis seriam os REF, rentes e necessários à liberdade individual, tais como o direito de ir e ver, de pensar livremente, de expressar uma fé, de possuir uma propriedade, de estabelecer contratos válidos e especialmente o direito à justiça. Esse último garante, ao indivíduo, os demais direitos, independente de quaisquer requisitos ou critérios. Os direitos políticos estão relacionados a escolhas de projetos e pró-postas de sociedade, através do exer, cício do voto, votar e ser votado, isto é, participar no poder político de uma das duas formas indicadas. A construção do direito político se inicia no século XIX e se consolida, efetivamente, com o aparecimento de uma classe social capaz e preparada para lutar por sua garantia na estrutura social. O intenso processo de urbanização daquela época favoreceu o surgimento dos partidos de massa, que tensionaram sobre maneira amplia, são dos direitos políticos, estendendo, os, paulatinamente, para os trabalhadores, mulheres e mais recentemente para os analfabetos. Os direitos sociais, típicos do século XX, incluem o direito a um mínimo de bem, estar econômico e de segurança, ao direito de participar, por completo, na Irã, sá social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que se esta, beilecem na sociedade, Marshall, 1967, p. 1113. Segundo a Retsch, em 1995, Rosan, Valon foi o autor que mais se apropriou das concepções de Marshall ao explicar a crise do estado de bem, estar e, ao explicar a crise, contribuiu para uma das interpretações sobre sua origem e desenvolvimento. Ao analisar a dinâmica do estado-providência, parte do suposto que é impossível compreendi-lo sem um retrospecto histórico que remonta à construção do estado moderno. Alerta que as explicações que o situam em relação ao movimento do capitalismo e socialismo nos séculos XIX e XX são empobrecedoras, apenas deslocando a sua dinâmica para o capitalismo, e propõe que a chave para a compreensão da emergência do velfar estante deve ser buscada no movimento de constituição do oeste, do nação moderno. Para Rosan Valon, o atual estado de bem-estar é um aprofundamento e uma extensão do Estado protetor clássico 1981, p. 18, que se instituiu entre os séculos XV e XVIII, e que pode ser definido como Estado protetor, protetor das prerrogativas civis individuais, vida e liberdade, através de um pacto social estabele, sido entre os homens e entre estes e o poder monárquico. O acordo pactuado garantiria os direitos civis que levariam à produção da segurança e à redução da incerteza, condições essenciais para mano, tensão da ordem necessária ao desenvolvimento dos Estados-nações. O Estado moderno, como forma política específica, representa um poder comum que protege as pessoas dos ata, cuis dos estranhos e de seus semelhantes. O contrato social, cujo arca, bolso liberal se fundamenta nas obras de Loctobes e o democrata, burguês em Rousseau, conforma, as, sim, o Estado-nação moderno, que se consolida quando cumpre as funções de proteger os seus integrantes, especialmente garantindo o seu direito à vida e à liberdade, de ir e vir, de estabele, ser contratos, de ter e negociar propriedades. A afirmação da necessidade, de do contrato social surgiu como, demandas da burguesia em ascensão, no momento em que essa classe re, apresentava todos os que não eram aris, tocratas nem membros do clero, ou seja, todos os que constituíam o que os franceses chamavam terceiro Estado-coutinho, 1997, p. 150. A aspiração e a conquista obtida pela burguesia, foi, em termos civis, a garantia da posse da propriedade, sendo ali, verdade, entendida, também, como de, reito à posse da terra. Naquele período histórico, a relevância do papel revolucionário da afirmação que os indivíduos têm direitos, independentemente dos status que o aco, pã na sociedade, é ressaltada por Coutinho, 1997, ao lembrar que os mesmos se constituíram em uma salva guarda contra as pretensões despóticas do absolutismo e um brado contra a desigualdade de direitos sâncio, nada pela ordem sociopolítica feudal. Posteriormente, com a nova ordem sociopolítica consolidada, a industrialização e o desenvolvimento das forças produtivas favoreceram, tanto a prosperidade material como a emergência de uma classe trabalhadora não proprietária, que lutou pela ampliação da cidadania democrática, condição essencial para a expansão e alargamento dos direitos políticos e sociais, viabilizando, conforme sugere Rosan Vallon, a radicalização e a correção do 15 Estado protetor. Dessa forma, se o verdadeiro cidadão só pode ser proprietário, é necessário tornar quase pró-proprietários todos os cidadãos que não o sejam, isto é, instituir mecanismos sociais que lhes forneçam um equivalente de segurança que associe, dá de garante, Rosan Valon, 1981, p. 20. A concepção da proteção social sob a responsabilidade do Estado ocorreu lentamente, tendo em vista que, historicamente, foi uma das formas de controle, através da igreja ou organizações religiosas e leigas, sobre a classe trabalhadora. Ou seja, a pobreza não era definida como a condição de ausência de recursos, mas surgia em relação às necessidades da indústria. A relação do pauperismo com a falta de educação moral era bastante clara. Trabalho para aqueles que irão labutar, castigo para aqueles que não vão fazê-lo e pão para aqueles que não podem fazê-lo, Giddens, 1996, p. 154. A pobreza e a miséria não eram enfocadas como questão social, como decorrência de uma construção só se, a l injusta, mas como frouxidão no, ral, desígnio divino, cabendo, por, tanto, a igreja ou a sociedade abrigar os pobres e desválidos. Essa posição deslocava a origem da desigualdade para o âmbito moral ou religioso, e não para a esfera dos direitos e da responsabilidade pública. 16. O Estado providência expri, me a ideia de substituir a incerteza da proteção religio, sá pela certeza da providência estatal. Nesse sentido, é o Estado que põe termo à sua secularização, transferindo para suas prerrogativas os benefícios aleatórios que só o poder divino podia dispensar. Assume a tarefa de resgatar e quete nunca as dese, igualdades naturais ou os infortúnios da sorte. Aos acasos da caridade e da pró-vidência sucedem-se às regularidades do Estado, Rô, Sainvalon, 1981, p. 21. Rosainvalon se distingue, ainda, tanto dos analistas marxistas quanto dos funcionalistas, no que se refere às explicações sobre as formas, descontinuas e não lineares, da implantação dos welfare estates. Ao re-lacionar a progressão dos estados de bem-estar social por saltos a se, situações de crise, acredita ser, nestes momentos que se recompõem as ba-seis do contrato social, ou seja, se re-fundam os pactos sociais face às exigências decorrentes das crises e da capacidade de articulação orgânica entre interesses divergentes. Explícita sua posição claramente. Se o Estado providência se reafirma e se compromete na experiência do conflito arma, do, é porque tudo se passa como se a sociedade voltas, se as suas origens imaginar, rias, a formulação do pacto social. A troca simbólica do contrato original entre os indivíduos e o Estado reafirma, se nestes períodos, Rosainvalon, 1981, p. 22. A posição enunciada por Rosainvalon é reconhecida em Turner, a Pude Barbalet, 1989, quando afirma taxativamente ser o Estado de guerra e a imigração, componentes essenciais na determinação da cidadania moderna. Esta ideia vem sendo construída ou justificada a partir de três hipóteses. Primeira, para empreender a guerra há necessidade do S, tado obter o consentimento da população, o que pode ser bar, ganhado com o alargamento da cidadania Segunda, a guerra promove mudanças sociais com a mobilização das massas e intervenção do Estado, surgindo, de uma nova apreciação da responsabilidade coletiva e compartilhada, e uma participação significativa na como, unidade nacional pode ser conseguida através da expansão da cidadania, especialmente da cidadania social. Terceira, o Estado de guerra promove o pleno emprego e mercados de trabalho rarefeitos, com amplas possibilidades de incorporação de demandas da classe trabalhadora e, consequentemente, com amplia, são da cidadania, Barbalet, 1989. Na linha aberta por Marshall, que é a preferencial dos teóricos franceses, Raymond de Plante, citado por Donald Moon, 1997, indica que um dos meios mais inteligentes para entender o esta, do Providência consiste em relacioná-los aos direitos do homem, combinando-os com os direitos sociais. Anunciando a origem liberal de sua concepção, Plante, segundo Moon, 1997, retoma Locke, apresentando os direitos do homem como fundamento moral do Estado-Providência. Da mesma forma que Locke preconizava um Estado constitucional, com competências limitadas para proteger os direitos à vida, à liberdade, à saúde e os bens, pode-se dizer que o Estado deve garantir um conjunto mais amplo de direitos, especialmente os que dizem respeito ao emprego, à segurança econômica e à instrução, Moon, 1997, p. 28. No mesmo eixo de raciocínio, Moon, 1997, p. 29, cita também de Vorkin, que define o Estado-Providência como a parte econômica do liberalismo funda, do sobre a igualdade. Para de Vorkin, a pude Moon, 1997, p. 29, a igualdade supõe que os meios consagrados a existência das pessoas com sede, radas individualmente, sejam os mesmos e que se deve diz, tinguir a igualdade de proteção, mesmo grau de bem, estar para todos, do que se poderia chamar de igualda, de instantânea, ou seja, o acesso aos mesmos bens a todo tempo. Segundo sua posição, a igualdade de recursos implica que cada um pague o preço real da vida que quer levar. Outra referência explicativa para o surgimento do Estado de bem-estar social, de ordem política, é a que aponta como seu fundamento, a ideia da solidariedade social, de um solidarismo protetor que transfere parte da responsabilidade individual para a esfera social. O direito social e a solidariedade seriam, assim, os princípios reguladores da vida social. A gênese do Estado, providência não se explica, portanto, por movimentos políticos conscientes. É um movimento lógico da ampliação da democracia, que tem sua expressão no plano dos referenciais políticos de uma só, Cidade e a Retsch, 1995, p. 22. A existência de uma cidadania social, construída sobre o conceito de nação, esbarra em aspectos referem, tês a uma integração política mais ou menos densa, expressa na metáfora usada por Viana, 1998, p. 28, es, estar no mesmo barco, o que implica a existência de uma esfera pública inclusiva, que se constituiu em um processo anterior à própria existência do welfare state. Em outras palavras, afirma que é necessário o reconhecimento de uma perspectiva política positiva sobre a medida de igualdade representada pelo pertencimento à comunidade. Estar no mesmo barco, a noção compartilhada por todos que embasa a solidariedade e o welfare estante social-democrático, re, quer que todos estejam realmente e se reconheçam como estando no mês, Mubarco Viana, 1998, p. 28. Argumenta a autora que há, nessa proposição, uma ideia de justiça distributiva vinculada diretamente a um mundo concreto de pessoas ou grupo de pessoas que divide, troca e partilha bens sociais. Na mesma direção aponta Figueiredo, 1997, p. 95. No que diz respeito a Segu, Ransa e Velfare, o perten, Cimentó assume uma importância definidora dessa ESF, região autônoma. A primeira coisa que os membros de uma comunidade, de devem aos seus pares é a provisão comunitária de bem-estar e segurança. Toda comunidade política é, portanto, um welfare state, onde são realizadas provisões gerais, por exemplo, abastecimento de alimentos, e provisões particulares, alimentos para viúvas e órfãos. No sentido de confirmar a relevância da argumentação, Viana, 1998, repõe, ainda, a posição de Wolf sobre bem público, estatuto fundamental para a consolidação da cidadania, visto que significa a ampliação da medida de igualdade que coloca a todos como pertencendo a um mesmo grupo tendo, portanto, os mesmos direitos. Importa ressaltar que subjacente à consolida, são dos direitos, inicialmente os civis e posteriormente os demais 17. Se supõe a emergência do Estado como ente civilizador universal, capaz de assegurar uma identidade inclusiva para a nação. Esta identidade inclusiva não é a sua qualidade de benfeitor, mas a de guardião da esfera pública, instância pública, separada do mundo privado, que garante a primazia de regras e normas universais. Ou seja, a sua F, tiva capacidade para garantir os direitos civis e políticos, liberdade e participação, elementos da cidadania para Marshall, ou seja, o que Wolf, 1989, considera como o Estado de Direito e a Voz Ativa Nacional 18. Consoante com a argumentação acima, o maior ou menor fortalecimento em toda a esfera pública é a única referência possível para o nos inclusivo numa sociedade de classes viana, 1998, e 28, dezembro, e ando um papel fundamental na construção do Velfar Estante e explicando as suas peculiaridades. As distintas maneiras de encorpo, ração dos atores no cenário político definem como se expressam os inti, resses dos mesmos na esfera pública. Ou bem se expressam em parte, dos políticos, forma de expressão dos interesses desiguais, diante de uma instância que obriga a todos igualmente, ou os mais fortes se incrustam no aparelho do Estado e inviabilizam a formação de uma dimensão pública. Nesse último caso, o Estado não se torna o guardião de uma esfera pública porque essa inexiste somente pode, quando muito, tornar-se o S, dado benfeitor, que, entretanto, não garante direitos. Segundo Viana, 1998, e 29, a constituição de uma esfera pública inclusiva, legítima, dora de um conjunto de obrigações e direitos que, embora formais são cruces para fundar o mínimo de solidarieda, de social, não assegura, por si só, evidentemente a écoida, de diversamente do que Pem, Sava ou Seal, são as partes organizadas do corpo social, partidos políticos e sindicatos, sobretudo, que podem exercer um papel ativo neste sentido. Ambas as dimensões, o espaço comum e a representação das diferenças, estão longe de inibir os conflitos iné, rentes às sociedades de classe, se. Mas permitem, justamente, que sejam encaminhadas de forma menos perversa para os de Baixô. Dentro da esfera política, Esping, Andersen, 1991, p. 111, observa que os dois tipos de abordagem que estruturam as explicações do Welfar-State, as estruturalistas e as que par, têm das instituições e atores políticos, não conferem relevância a tresfato, res que seriam importantes. A Natu, reza da mobilização de classe, principalmente classe trabalhadora, as estruturas de coalizão política de classe, SES, e o legado histórico da instituição, na alisação do regime. Partindo diz, SES três fatores, quais os graus de interação entre os mesmos que levam à instauração de níveis diferenciados de proteção social. Alerta que a S, estrutura das coalizões de classe é muito mais decisiva que as fontes de poder de qualquer classe tomada de per si. Reafirmando ser a cidadania só, se ao a ideia fundamental do Welfar-State, qualifica operacionalmente o conceito, que deve envolver a garantia de direitos sociais, com status legal e prático de direitos de propriedade, invioláveis e assegurados na base da cidadania e não no desempenho. Traz a discussão, na definição do Welfar-State, a possível antinomia entre status e posição de classe, grifos meus, sendo que o status de cidadão pode competir com o de classe, se introduza ainda um outro vetor para a compreensão do Welfar-State que é a forma como se entrecruzam os papéis do mercado, da família e do S, tratado em termos de provisão social. Ampliando os níveis de garantia e segurança o século XX integrou, ainda que de forma assimétrica e desigual, e unicamente nos países capita, listas desenvolvidos ocidentais, a proteção dos direitos civis, políticos e sociais. Essa caminhada foi viabilizada pela expansão da educação pública, pela emergência dos partidos de Massa e o processo de intensa urbanização que caracterizou as últimas de incadas do século XIX. Reconhecidamente considerada pelos estudiosos do Welfar-State como uma tipologia clássica, situa-se a estabelecida por Titmuss em 1958-19. Para este autor, no plano analítico, os modelos de Welfar-State seriam 3, o Residual Welfar e Model of Social Policy, a L Policy, o Industrial Achievement Performance Model of Social Policy e o Redistributive Model of Social Policy 20. Partindo da tipologia acima diversos autores 21 vem buscando desenvolvê-las, acrescentando ingredientes que incluam, em outras categorias analíticas. Espinganderson, comparando os padrões de proteção social de 18 países capitalistas desenvolvidos, analisou os condicionantes que deram origem às formas distintas de Atem, são social encontradas nos mesmos. Segundo a Retsch, em 1995, p. 27 mais do que distinguir a existência de três distintos regimes de distribuição de serviços sociais, esforço, aliás, já enunciado por Titmuss, Espinganderson articula sua existência às condições de sua emergência, vale dizer, a matriz de poder que os tornam viáveis. O autor citado tem por suposto que a Reforma Social 22 faz parte do pró, processo de constituição das classes tra, valeadoras enquanto classe para si, tendo como objetivo histórico a sua emancipação, que transita pela desmercadorização da força de traba, lhe 23 e do consumo, da ordenação da sociedade sob um princípio solidário, da correção das desigualdades produzidas pelo sistema capitalista de pró, doção e do anteparo ao risco social. Espinganderson, a partir do que se denomina nível ou grau de democratização social do capitalismo avança, do, classificou os países estudados em três modalidades ou regimes de velfar-estate. O liberal, o conserva, do e o social-democrata, que corres, ponderiam as tendências dos sistemas políticos dominantes. No primeiro tipo, liberal ou residual, a intervenção estatal, sempre exposte, ocorre em casos onde os riscos sociais não têm possibilidades, por quaisquer razões, de serem resolvidos pelas instâncias usuais. O esforço em, individual, a família, as redes comunitárias, rias solidárias e o mercado. O esgotamento dos canais tradicionais exige uma ação positiva do Estado, que deve ser limitada, temporária e pontual, exigindo mecanismos de inclusão extremamente seletivos aos programas de proteção social. Os custos da repro, doção social são financiados basicamente pela contribuição individual e mecanismos de seguros privados. Constata-se a tendência de mercantilizar ao máximo a força de trabalho através das políticas sociais estimular a centralidade do mercado na satisfação das necessidades. Os ESC, mas privados como espaço de redistribuição funcionam, também, fragmentando os benefícios prestados e promovendo, de certo modo, uma estratificação social útil ao sistema, na medida em que estimula a iniciativa individual e a competitividade, no sentido do indivíduo ampliar seu espectro de proteção social via mercado. Nesse tipo de atenção social ocorre, com frequência, mecanismos de culpabilização das vítimas, ou seja, os riscos sociais são atribuídos à incompetência ou desleixo das pessoas e não decorrência de processos deriva, dos das formas de redistribuição de renda e riqueza. No que se refere ao direito a bens e serviços extra-mercado, sua desmercadorização víncula-se ao S, tatuto de necessidade absoluta, e não ao trabalho. As reformas sociais, que poderiam construir patamares de garantias sociais e políticas aos direitos, foram limitadas pelas normas tradice, onais e liberais do culto ao trabalho. A consequência, é que esse tipo de regime minimiza os efeitos da desmercadorização, contém efetivamente o domínio dos direitos sociais e edifica uma ordem de estratificação que é uma mistura de igualdade relativa da pobreza entre os beneficiários do Estado, ser, vistos diferenciados pelo mercado entre as maiorias e um dualismo político de classe entre ambas as camadas sociais, Espinganderson, 1991, p. 108. O modelo meritocrático ou conservador contém, em seu núcleo duro, o suposto de que a proteção deve ser res, responsabilidade de cada um pelo seu mérito, pela sua capacidade produtiva, enfim, pela sua performance individual. A intervenção estatal é parcial, mas no sentido de organizar a proteção e não financiá-la ou subsidiá-la. Este modelo também não pode assegurar automática, mente uma desmercado, rezação substancial, pois de impende muito da forma de ele, de habilidade e das leis que rejeem os benefícios. Os benefícios dependem quase inteiramente de contribuições assim, de trabalho e emprego, Espingander, 100, 1991, p. 103. Assim, não é apenas a presença do direito social que garante a desmercadorização, mas normaliza, sonhos e pré-condições que sinalizam para a cobertura dos programas de proteção e bem-estar social. Segundo, do Viana, 1998, p. 24, este modelo, se caracteriza por vincular estreitamente a ação protetora do Estado Aldin, desempenho dos grupos protegidos. Quem merece, ou seja, quem contribui para a riqueza nacional e barra ou consegue inserção no cenário social legítimo, tem direitos a benefícios, diferenciados com for, meu trabalho, o status ocupacional, a capacidade de pressão, etc., este padrão se caracteriza por ser hierarquizante segmentador. Deitaria raízes no conjunto de influências conservadoras, tais como estatismo, reformismo paternalista, catolicismo, corpora, tivismo e hierarquizante. Corresponde, em termos de proteção, ao que Vanderlei Guilherme dos Santos, 1979, desire na como se, dadania regulada, onde a regulação é pelo ingresso no mercado formal de trabalho. Assemelha-se ao modelo bismarckianos de proteção social, protegendo a força de trabalho, que retribui com lealdade e subordinação ao Estado, Espingandersen, 1991. A ênfase na diferença de categorias profissionais teria, como objetivo político, consolidar divisões no interior da classe trabalhadora. Diz, sá forma, seu desenho dificulta, quando não impede, a organização em torno de interesses comuns e coletivos, de vontades universais. Este modelo pode ser encontrado, segundo Espingandersen, 1991, em países onde os movimentos operários tiveram forte vinculação com a Igreja, com sociedades estratificadas e segmentadas. O mesmo autor aventa a hipótese que a forte influência da Igreja, no regime corporativo, influenciou a pré-ocupação com a preservação da FA, milha tradicional, com o estímulo à maternidade e o desestímulo a quais, quer iniciativas que pudessem ame, assar a convivência familiar, como creches e serviços de proteção a ido, sós e crianças. No que se refere aos direitos sociais, contrariamente ao tipo anterior de welfare state, o culto a mercado, ria nunca foi marcante mas a relevância da ação é baseada ou fundada na preservação das distinções de status, sendo mais de cunho político. Este corporativismo estava por baixo de um edifício S, total inteiramente pronto a substituir o mercado enquanto, provedor de benefícios sociais. Por isso a previdência privada e os benefícios ocupacionais extras desempenham realmente um papel secundário. De outra parte, a ênfase estatal na manutenção das diferenças de status significa que seu impacto em termos de redistribuição é desprezível. As políticas sociais, nesses casos, têm um cunho universalista e abrangente e incluem áreas distintas, tanto na esfera econômica como social, tais como educação, saúde, habitação, trabalho, previdência, etc. Os serviços e benefícios são compreendidos e garantidos como direitos sociais, como forma da sociedade, sólida, riamente organizada, resguardar um patamar de igualdade para todos. Ou partilhar os riscos, conforme aponta Gidens, 1996. Aparece, segundo Spingander, 100, 1991, em países onde a classe trabalhadora construiu interesses coletivos com articulações suficientes para torná-los visíveis, em uma dimensão pública. Especifica ainda que, quando os direitos sociais adquirem status legal e prático de DIN, reitos de propriedade, quando são invioláveis, e quando são assegurados com base na cidadania em vez de terem base no desempenho, implicam uma desmercadorização do status dos indivíduos vis, aviso mercado, 1991, p. 101. Os benefícios e serviços extra, mercados destinam-se às novas classes, 6 médias, sendo esse tipo de prot, são o social denominado, por Esping, Andersen, de regime social-demócrata, uma vez que a força política impulsionadora das reformas que levaram a cabo sua implantação foi a social-democracia. XXV Em vez que toleraram dualismo entre Estado e mercado, entre a classe trabalhadora e a classe média, o social-democratas busca, ramo velfar estante que pró, movem-se à igualdade com os melhores padrões de qualidade, DIN, e não uma igualdade das necessidades mínimas, como se procurou realizar em toda parte. Isso implicava, em primeiro lugar, que os serviços e benefícios fossem elevados a níveis compatíveis até mesmo com o gasto mais refinado das novas classes médias. E, em segundo lugar, que a igualdade fosse concedida garantindo-se aos trabalhadores plena participação na qualidade dos direitos desfrutados pelos mais ricos, Esping, Andersen, 1991, p 109. Existe a dissociação entre satisfação de necessidades, mercado e mérito, onde o direito social é garantido de per si, não havendo contrapartida financeira direta e distinta para cobertura dos benefícios. A intervenção estatal é exante, tratando de asse, curar padrões de satisfação iguais, distribuídos com base na igualdade de resultados, como o Estatuto de Cidadania. Este sistema alterna, em termos de benefícios universais, mecanismos de integração e substituição de renda, oferta de equipamentos públicos para prestação de serviços essenciais, contemplando, ainda, a rediz, distribuição de renda e recursos. Com a exclusão do mercado, não como espaço de oferta ou de circulação de mercadoria, mas da redução de sua função distributiva direta, há a facilidade da adesão, praticamente universal, ao welfare state. Todos participam de seu benefício, todos dele dependem e assim, sentem-se com a gi, dos positivamente a assumir sua ama, no tensão via pagamento de impostos, etc. O suposto é eliminar a insegur, rança absoluta e o reconhecimento de que o mercado é insuficiente para a realização de tal tarefa, devendo ser a mesma uma atribuição estatal. Segundo Spindersen, o regime de proteção social-democrata defende tanto o mercado, enquanto o agente distribuidor não regulador, quanto a família. A proteção ao mercado é apontada, também, por diferença, em 1998, ao analisar a relação público e privado na saúde. Afirma que o sistema público não está em contradição com o mercado, mas o pressupõe, e a intervenção específica do poder público, atualmente, é a de eliminar as desigualdades entre as partes que o integram, o mercado. Ao contrário do modelo corporativista subsidiador, o princípio aqui não é esperar até que a capacidade de ajuda da família se exaura, mas sim de socializar antecipadamente os custos da família. Neste sentido o modelo é uma fusão peculiar de liberalismo e socialismo. O re-sultado é o velfar estante que garante transferências diretamente aos filhos e as sumir a responsabilidade de ir, tá pelo cuidado com as cri, asas, os velhos e os desvalidos, Espingander, 100, 1991, 110. Nota-se a preocupação efetiva e intensa com o pleno emprego, que é percebido e adotado como estrutural ao sistema, uma vez que dele depende para sua concretização, tendo o mesmo status tanto o trabalho como a renda. Em situações onde tal não ocorre, por razões políticas ou econômicas, acentua-se a debilidade dos pactos e dos arranjos que se fazem em contradição com os direitos legais, casos que vêm ocorrendo nos países capitalistas tardios. De sua reflexão, resgata aspectos essenciais para a compreensão do que se denomina as três economias políticas do velfar estante. As forças históricas por trás das diferenças dos regimes de velfar estante não são categorias estáticas, mas relácio, nais, intrativas. Essas forças determinam o humo, dê-lo de formação política da classe, se trabalhadora e da formação de consensos políticos na fase de transição de uma sociedade ru-ral para uma sociedade de classe, se média, o que condiciona ou contribui, decisivamente, para a institucionalização das preferências de classe e do comportamento político. A localização dos princípios que estruturam os velfar estante-per, permitem identificar agrupamentos distintos de regimes e não vari, ações quantitativas em torno de um denominador comum, ex-Pinganderson, 1991. A proteção social em uma sociedade contemporânea tem sua origem no conceito de justiça social, concede, rada como um atributo das instituições sociais que, no conjunto, determinam o acesso, ou as possibilida, diz de acesso, dos membros de uma sociedade a recursos que são meios para a satisfação de uma grande variedade de desejos Figueiredo, 1997, p. 73. No centro da questão de justiça estão colocados as demandas e os conflitos de interesse entre as pessoas no que se refere a distribuir, são de bens e recursos disponíveis em uma sociedade 26. Os princípios ordenadores da justiça distributiva, direito, necessidade e mérito, vêm sendo ordenados de forma diferenciada e expressam as distintas maneiras que se articulam os mecanismos distributivos, os agentes responsáveis pela distribuição e os critérios que a determinam. Em outras palavras, DIN, finem os modelos de política social, seguridade social ou, ainda, tipos de Velfar-State. O Velfar-State, como padrão de política social, surge como um fenômeno do século XX e as teorias explicativas sobre sua gênese e desenvolvimento são inúmeras. Há um consenso, entretanto, que se constitui como um elemento estrutural ao capitalismo contemporâneo, sendo que significou mais do que um incremento nas políticas sociais. representou um esforço de reconstrução econômica, moral e política do mundo industrial desenvolvido e um anteparo à possível ampliação de propostas comunistas. Econo-nicamente significou o abandono da ortodoxia do mercado. Moralmente significou a defesa das ideias de justiça, social, solidariedade e universalismo. Politicamente foi parte de um projeto de construção nacional da democracia liberal em reação às ditaduras Mas faz, cista e bolchevista, Esping, Andersen, 1994 Mais, 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 mais Assim, a produção teórica de autores brasileiros é incipiente, tendem, do a se ampliar, ainda que, articulada a outras categorias teóricas. A retomada de pesquisas e estudos sobre os sistemas de bem-estar, em um momento que se insinua a construção de uma Velfare Society, seja substituindo ou complementar ao Velfare State, me parecem irrelevantes. Especialmente em momentos como os atuais, em que trabalho voluntário, uso social do tempo de lazer, potencializado pela tecnologia produtiva, coopera, ativismo, toda uma práxis da cidadania solidária, junta, mente conforme as empresa, reais de proteção, insinuam a construção de uma Velfare Society, não substitutiva do Velfare State se incomplementar a ele, Viana, 1998, p. 13. Outros autores, como Rosan, Valon, 1981, 1998, Santos, 1997, consideram, também, que está se construindo uma nova sociedade protetora, que estabelece um outro vínculo com o Estado. Em países onde o atendimento às necessidades básicas ainda não foi garantido, até que ponto a emergência de uma sociedade de bem-estar não representa uma forma de expoliação e apropriação de direitos universais e só, lidários já conquistados? Ou, pelo contrário, aponta para novas contratua, lidades em decorrência das experiência, as iniciativas da sociedade civil, se bem que embrionárias e em processo de sedimentação? Ou, ainda, como sugere e questiona Viana, 1998, p. 13. Alternativas que renovam as utopias de justiça social, factíveis na medida em que as batalhas por maior homogeneidade socioeconômica e aprofundamento da democracia são vencidas. Terão elas, todavia, viabilidade no caso brasileiro? A resposta será dada a conhecer em futuro não remoto, a partir de espéculações sobre o quadro político nacional após as eleições municipais de 2000. As formas de absorção e o tipos de encaminhamento, no plano administrativo municipal, locos da execução da proteção social, das novas formas de relação Estado barra sociedade com vistas à proteção social, serão decisivas para a ampliação da democracia social, tornando-se o Estado real, mente guardião dos direitos e não só, mente um benfeitor solidário e preso a interesses particularistas. A REST, MTS, Emergência e Desenvolvimento do Velfare State, Teorias Explicativas. Boletim Informativo e Bibliográfico, BIG, das Ciências Sociais, N39, Rio de Janeiro, Ampux Barra Relume do Madá, 1995, Barbalet, JM A Cidadania, Lisboa, Editora Estampa, 1989, Bering, ER A Política Social no Capitalismo Tardio, São Paulo, Cortês, 1998, Bobio, Norberto, A Era dos Direitos, Rio de Janeiro, Campos, 1992, Coimbra, M. Abordagens Teóricas ao Estudo das Políticas Sociais, I. Abranches, S. Coimbra, M. Santos, W. Orgs. Política Social e Combate à Pobreza, Rio de Janeiro, Jorge Zaharede, 1987, Coutinho, C. N. Representação de Interesses, Formulação de Políticas e Hegemonia, I. Teixeira, Sônia Fluri. Org. Reforma Sanitária, Em Busca de uma Teoria. São Paulo, Cortês Barra Abrasco, 1989. Notas sobre Cidadania e Modernidade. Praia Vermelha, V1, N1, Rio de Janeiro, UFG, 1997. DRAEB, SM. O Padrão Brasileiro de Proteção Social. Desafios à Democratização. Análise de Conjuntura, 8, 2, Fevereiro e Pardes. Curitiba, 1986. O VEUFAR Estante no Brasil. Características e Perspectivas. I. Anais do Encontro Anual da Ampux. Águas de São Pedro, Ampux, 1988. As Políticas Sociais Brasileiras, Diagnósticos e Perspectivas. I. Ipea. Para a Década de 90, Prioridades e Perspectivas de Políticas Públicas. Brasília, Ipea 1990. Brasil, o Sistema de Proteção Social e Suas Transformações Recentes. I. Anais do Seminário Regional para Reformas de Políticas Públicas. Santiago, Cepal, 1992. Difere-se, F. D. I. U. Velfare Estante. Questione Controversia e 1. Hipotese Interpretativa. Qualitacta, Revista del Velfare Futuro, Ano IV, N. 16. Roma. Editrice Olivereta, 1998. S. P. Gandersen, G. As Três Economias Políticas do Velfare Estante. Lua Nova, N. 24, São Paulo. SEDEC, 1991. O Futuro do Velfare Estante na Nova Ordem Mundial. Lua Nova, N. 35, São Paulo. SEDEC, 1995. Figueiredo, A. C. Princípios de Justiça e Avaliação de Políticas. Lua Nova, São Paulo. SEDEC, 1997. Fleury, S. Estados Sem Cidadãos. Rio de Janeiro. Fiocruz, 1994. Gruti, L. Tudo começou com Maquiavel. As Concepções de Estado em Marx, Engels, Lenin e Grancy. Porto Alegre. L. IPM, 1980. Ockman, R. La Protection Sociale. Principes, Modeles Novels Defis. Problemes Politiques et Sociaux, N. 793, Paris. La Documentation Française, 1997. Léonard, G. e Ouf, C. Teorias do Estado e Política Social. Tentativas de Explicação Político-Sociológica para as Funções e os Processos Inovadores da Política Social. I. Ouf, C. Problemas Estruturais do Estado Capitalista. Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro, 1984. Marchal, T. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro. Zaz, 1967. Mineses, M. T. C. G. em Busca da Teoria. Políticas de Assistência Pública. São Paulo, Cortes, 1993. M. D. J. Fundament Moral de Leta de Providence. I. Ockman, R. La Protection Sociale. Principes, Modeles Novels Defis. Problemes Politiques et Sociaux, N. 793, Paris. La Documentation Francaise, 1997. Mota, A. E. Seguridade Social. Serviço Social e Sociedade, N. 50. São Paulo, Cortes, 1996. Sobre a crise da Seguridade Social no Brasil. Cadernos Adufrge, N. 4, Rio de Janeiro. Adufrge, 2000. O. Condor, J. A Crise do Estado Capitalista. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977. O. F. C. Problemas Estruturais do Estado Capitalista. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1984. Capitalismo Desorganizado. São Paulo, Brasiliense, 1989. Oliveira, F. O Surgimento do Antivalor. Novos Estudos, São Paulo. Cebrape, 1988. Pereira, Pat Necessidades 1, NAS. Subsídios à Crítica dos Mínimos Sociais. São Paulo, Cortes, 2000. Rosane Valon, P. A Crise do Estado de Providência. Lisboa, Editorial Inquérito. 1984. A nova questão social. Repensar o Estado Providência. Petrópolis, Vozes, 1998. Brasília, Instituto Teutonovilela, 1998. Santos, Boaventura Souza. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. Em, Lua Nova, N39, São Paulo. SEDEC, 1997. Santos, W. G. Cidadania e Justiça. Rio de Janeiro, Campos, 1979. Singer, P. O Capitalismo. Sua evolução, sua lógica e sua dinâmica. São Paulo, Editora Moderna, 1994. Viana, MLTW. A América, Organização, Perversa, da Seguridade Social no Brasil. Estratégias de Bem-Estar e Políticas Públicas. Rio de Janeiro. Revão. Ucão, Uperge, 1998. 1. Proteção Social, conforme aponta Pereira, 2000, p. 16. É um conceito amplo que, desde meados do século XX, engloba a Seguridade Social, ou Segurança Social, o asseguramento ou garantias à Seguridade e Políticas Sociais, grifos da autora. Seguridade Social diz respeito a um arcabouço institucional e progra, mático de segurança contra os riscos da sociedade com o tempo, ranha e o asseguramento diz respeito às garantias e regulamentações legais que afirmam a Seguridade como um direito. 2. Não se pretende uma exaustiva revisão, visto que a densidade do material já produzido é suficiente, não só para qualquer análise que se pretenda, como enfoca distintas abordagens. 3. Entre os estudiosos que se debruçam sobre o tema, podemos encontrar no Brasil, entre outros autores, Sônia Draibé, Elanine R. Bering, Marta T. S. Aresch, Maria Lúcia Teixeira Vernet Viana, Marcos Coimbra e Ana Elizabeth Mota. 3. Não se desconhece as transformações que vêm ocorrendo nos sistemas de proteção social, a partir da década de 70, sendo que muitas das premissas que construíram a construção desses velfaristantes não são mais vigentes. Espingander, 100, 1995, p. 73. As respostas dos países às transformações econômicas e sociais a esse fato são distintas e três estratégias foram identificadas por Espingander, a expansão do pleno emprego no setor público, a desregulamentação dos salários e do mercado de trabalho, combina, dá um certo desmonte do velfar-estate e uma estratégia de redução induzida da oferta de mão de obra. 4. O plano Biveridge, que surge do relatório elaborado por William Biveridge, sobre o sistema britânico de segurança social, em 1942. 5. Segundo o machista austro-alemão Weyman, Apu-Jesping, Andersen, 1991, p. 89, as reformas conservadoras alemãs foram motivadas pelo desejo de reprimir a mobilização dos trabalhadores, mas tornaram-se contraditórias. O equilíbrio do poder de classe altera-se e funda, mentalmente quando os trabalha, dores desfrutam de direitos sociais, pois o salário social reduz a dependência do trabalhador em relação ao mercado e aos empregadores, e assim se transforma numa fonte potencial de poder. 6. Dentre os autores brasileiros citados na nota acima, com exceção de Ana Elizabeth Mota e Elanine R. Bering, todos realizaram uma sistematização das teorias explicativas do velfar-estate. 7. Tudo o que queremos destacar é que todas as sociedades industriais enfrentam problemas semelhantes. Suas soluções a estes problemas, embora variadas, são freqüentemente prescritas em maior medida pela industrialização em si mesma do que por outros elementos culturais. 8. O conceito de capitalismo mono-polista de Estado representa o resultado de um conjunto estudos que pretendem a explicar a dinâmica e as contradições do capitalismo no pós-guerra, nos países desenvolvidos do primeiro mundo. Tem como características a intensificação do papel do Estado, a forte concentração do capital, via fusões barra incorporações de setores estratégicos da economia, interpenetração entre capital bancário e grupos industriais e o aumento da massa de trabalho, dores assalariados, Bering, 1998. 9. Of, 1984, e Singer, 1994, podem ser consultados para um aprofundamento da questão. Elanine R. Bering, 1998, analisa, de forma circunstanciada, como os mecanismos de política social vão se erigindo no mundo capitalista, e em especial, no capitalismo tardio. 10. Segundo a Retsch, Klaus Hof ao transitar de uma posição que considera o Estado como capaz de autonomamente criar os desenhos de seletividade, internamente estruturais, afasta-se das análises marxistas de um Estado de classe, que tem como limite a expansão capitalista. Carlos Nelson Coutinho, 1989, ao referir-se à mesma questão, ou seja, quais os limites de uma sociedade capitalista em relação à ampliação dos direitos, constata que não se pode ampliar demandas sociais além de um ponto que ameace ou impeça a reprodução do capital global. 11. Coimbra aponta algumas fragilidades na concepção de cidadania de Marshall, devido à sua linha, reidade e à ausência de contextos, atualização histórica e os processos subjacentes à afirmação de cada um dos direitos. Coimbra, 1987, p. 82. 12. Of, Apu de Viana, 1998, p. 28, retoma o que considera significativo na teoria de Marshall, para a compreensão da construção dos direitos, especialmente os sociais, que é um reconhecimento da importância de uma esfera pública para sua legalização. Tal dimensão pública seria a garantia do universalismo sobre os partícolarismos dos poderes dominantes. 13. Luciano Gruppin, 1980, p. 8, afirma que o Estado moderno, unitário, dotado de um poder próprio e independente de quaisquer outros poderes, começa a nascer na segunda metade do século XV na França, Inglaterra e Espanha. 14. Para Gruppin, o fato que altera, fundamentalmente, a natureza da relação de poder entre o indivíduo e o poder absoluto, é o surgimento do habeas corpus, que tenhas o seu corpo, dispositivo que dificulta as prisões arbitrárias, sem uma denúncia definida. O habeas corpus estabelece algumas garantias que transformam o súdito no cidadão Gruppin, 1980, p. 13. 15 Grifos Meus. 16 As leis dos pobres, surgidas na Inglaterra em meados do século XVI, formavam um conjunto de regulações que se destinavam a controlar as pessoas situadas fora do mercado de trabalho, como idosos, inválidos, órfãos, crianças carentes, desocupados. Os incapacitados para o trabalho tinham direito à assistência social nas workhouses, casas de trabalho, que funcionavam como verdadeiras prisões. São as primeiras manifestações, ainda na época pré-capitalista, de controle, ainda que, aparentemente, de proteção à força de trabalho incapacitada para atividades produtivas, Pereira, 2000. 17 Convém lembrar que nem todas as sociedades e países seguiram a cronologia apontada por Marshall em relação aos direitos, sendo evidenciado que alguns países não têm ainda nem as garantias civis, quanto menos as sociais e políticas. 18 Menezes, criticando essa abordagem, aponta que da para-fernália teórico-metodológica sobrou o que havia de mais nebuloso, re-buscado na subjetividade da vontade política, onde, no interior das expressões criadas por esses teóricos, pode-se perceber o consenso como sinônimo de verdade 1993, p. 57. 19 Consoante indicação de Arrhesch, 1995, Espingandersen, 1991, e Viana, 1998. 20 Coimbra, 1987, aponta às críticas que Golgotece a tipologia de Titmuss, considerando-a empírica, eclética e multidisciplinar. Sem que uma síntese teórica imerja, 1987, p. 74. 21 dentre estes destaca-se Gosta Espingandersen, 1991, e os brasileiros Marcos Coimbra, 1987, e Sônia Draibé, 1988. Ascoli foi outro autor que, partindo das modalidades indicadas por Titmuss, introduziu alguns acres, simos, como, por exemplo, subdividindo o modelo mérito, crático em dois, particularista e corporativo. 22 Espingandersen considera a reforma social às alterações ocorridas entre as décadas de 1940 a 1970, nos países capitalistas avançados, abrangendo-as de imensões políticas, econômicas, éticas, jurídicas e administrativas. 23 A mercadorização das pessoas ocorreu quando os mercados tornaram-se hegemônicos e o bem-estar dos indivíduos passou a depender inteiramente de relações monetárias. Ou, despojar a sociedade das camadas institúcio, nas que garantiam a reprodução social fora do contrato de trabalho, significou a mercadorização das pessoas a Espingandersen, 1991, p. 102. A desmercadorização dos tatus da força de trabalho ocorre, portanto, para a Espingandersen, quando se institui o salário social e os direitos de cidadania superam a satisfação das necessidades via mercado. 24 Ascoli, a PUDDRIBE, 1990, denomina tal modelo de institucional redistributivo. 25 Giddens, 1996, com posição contrária, afirma que as bases do Velfar Estante foram construídas, no período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, por governos direitistas e as razões para tanto podem ser encontradas no receio da desintegração e caos social. 26 As fórmulas a cada um segundo seus direitos, a cada um de acordo com suas necessidades ou ainda a cada um de acordo com suas possibilidades expressam as divergências entre situações de justiça, ou seja o que é um correto ou aceitável em relação aos critérios substantivos de justiça. Endereço, Autora Departamento de Serviço Social Centro Socio-Econômico, UFSC Campus Universitário, Trindade Florianópolis, SCCX Postal 476, CEP, 88040, 900, TF, 0XX48, 331, 95, 40, e-mail, vera.box1.ufsc.br